Meus amores, tudo bem com você? Com vocês? Meu nome é Maria Artesã. Eu vim mostrar pra vocês esses lindos brinco. Isso aqui. Vamos fazer agora só em outra cor. Esse aqui e esse aqui. Vamos fazer em outra cor. Estou aqui com a pimentinha. Você vai precisar de arame. Esses arame aqui, ó. Que ele já vem de pronto. Vai precisar de dois desse. Vai precisar de duas basezinhas dessa aqui. Para este amarelo. E um par de anzol. Para este aqui, você vai precisar de dois arame. Dois arame. e dois anzol. Para começar, vamos precisar de alicate. Você vai pegar este arame aqui e vai abrir, que ele vem com fechadinho. Coloca o anzol. Coloca o anzol. Coloca o anzol. Coloca o anzol. E fecha. Aí você pega. Entra aqui dentro desse buraquinho. Coloca essa outra basezinha aqui. Tá sobrando, você corta. E vira. Dobra aqui, ó. Dá uma dobrinha. Dá um apertinho. Está pronto o brinquinho. Para este aqui, você vai precisar de um arame. Vai dar uma abertura nele aqui. Coloca um anzol. Entra aqui dentro. Tá sobrando, eu vou cortar. vai dar um abertura nele Ela me está saudável E ela vai pegar um... Ela vai pegar um... Domingos em relação Domingos L Strategic Só tenho a agradecer. Agradecer a todos que vemos. Agradecer também a todas as pessoas que fizeram combate For stuff. Mulher, filhos e sócios, fães, O brinquedo é bom pra carnaval Esse aqui Essa cozinha Vamos fazer o outro Fecha Coloca dentro Vamos fazer essa pimentinha A outra Não é bem uma pimentinha É uma gota Manzol Entra aqui Bota essa outra base Assim Vou cortar aqui E dobra Entrando no buracinho Tá aqui meus amores Terminou esse brinco Se você gostou Inscreva no canal Se não for inscrito Dá bastante like aí Meus amores E beijo pra vocês Estar aqui os brinquinhos Já prontos E até o próximo vídeo Meus amores Tchau 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 Obrigado.